olha lá, quanto recado Valdevino Oliveira, uma família de muita fé mandou uma mensagem pra você Isabela Oliveira, Rosângela é um absurdo de lindeza, aí confirmando o que você falou, Maria Angélica Costa de Oliveira, tá aqui presente também dizendo que sua esposa é linda Rosângela Pereira mandando um abraço, Márcia Ramalho Márcia Ramalho, Hércules Duarte tá assistindo, um abraço Hércules obrigado viu Hércules Carlos Soares, dizendo que lembra das histórias aí com você Rosângela Pereira Silva, que nos uniu foi Deus importante né, ver Deus nas conquistas José Cláudio, tô aqui beijo meu querido esse é meu cunhado aí, o pessoal fala que eu choro quando eu falo dele José Cláudio? Legal Miranda Medeiros Cláudio é campeão Maria Angélica de novo, quem não conhece, precisa ter a graça de conhecer seu sofante admiro, Sônia Mechiat essa aí é da Suíça minha prima da Suíça que legal meia contemporânea sofremos bastante lá em Agostão Mosa guerreiro hein Leonil Aparecido Amaro vamos ter que premiar o Cláudio pode descer Roseli Brizola oi irmão é comunidade mesmo de fé né comunidade se trata como irmão não, como um é um pro outro vamos ver aqui vamos ter que só gente bacana que Deus continue abençoando a vida de vocês Anderley Sônia nós já lemos Roseli Brizola falou se você se comprometer nós pega você mas eu não lembro agora o assunto já foi né vou tentar fazer um assunto a Sônia falou benção de Deus você vai longe eu falo por ele também ele vai longe olha os primos aquela comunidade de primo você é fera primo Franklin Franklin Mello isso aí tem uma história com esse cara aí bonita é legal quer contar? quero então conta conta o Manga ele chegou aqui né e eu sempre fui muito de arrumar emprego né arrumar emprego só que o bicho é cachaceiro é minha esposa você não vai trabalhar com ele porque não sei o que e tal eu falei ó Fia ninguém me leva ninguém pro mau caminho a gente vai o que a gente quer né vou arrumar sim arrumei um emprego pra ele né ele chegou aqui uma semana arrumei na Bioagre pra ele Bioagre cara esse cara tem 18 anos 18 anos que tá na Bioagre legal sucesso total parabéns eu amo de coração isso aí é que legal né gente boa e ele falou que lembra dessa sua época ruim é não nós aprontamos é também do PT nós temos nós te amamos de todo o coração né Sônia vamos ver aqui Miranda ontem falei isso pra um amigo que falou que eu sou bolsonarista minha resposta foi muito parecida com essa eu sou brasileiro cristão patriota e também me senti traído pelo Lula você é um grande vencedor de onde veio onde chegou através disso humilde Deus tem honrado cara dá uma história dá um livro né sua história né dá um livro vamos ver se a Isabela escreve pra nós Isabela é nossa assessora lá o bichinho é terrível na escrita a Geralda dizendo que esse projeto é um projeto maravilhoso Henrique Silva te mandando boa noite também Isabela é ela é Isabela esse projeto é lindo demais a Isabela vai pegando takes e cortes desse programa dá né o cara o cara saiu de Minas pai divorciou mãe a irmã faleceu de câncer ficou com a filha virou vereador perdeu o irmão no crime né que história que história superação pode passar pro outro lado vou ler um de cada um tá agora rapaz tem bastante hein Raquel Lucena acho que eu não lembro minha filha ah legal que o senhor me fortaleceu olha que bonito me mostrou o caminho do bem e que não havia atalhos mas sim dedicação trabalho crença em si mesmo e muita fé em Deus te agradeço por todas as lições e por existir olha que legal né talvez coisa que talvez você não teve tão profundamente mas você passou né e brabo hein criei esses meninos ali não é brabo ixi pensa num pai brabo se um dia eu for a metade da pessoa que o senhor é serei uma pessoa muito muito grande que legal ouvir isso hein cara parabéns ela tá fazendo o que mesmo é é enfermagem enfermagem tá acabando nós acompanhamos porque acreditamos no seu trabalho parabéns Deus tem honrado nossa escolha eu não preocupo com o trabalho do Hélder votei nele porque acredito é o Miranda Medeiros legal vamos ver aqui Maria Angélica nós já lemos bom de voto porque é coerente coerência gera confiança orgulho de você é bom ouvir isso porque a gente não tem muito elogio político não tem muito elogio não política é crítica é crítica né quando o Hélder falou que a gente trabalha político não tem ele trabalha o tempo todo você vai numa festinha de criança ó tio e o buraco lá e a creche e não sei o que você vai na academia tá tentando fazer o bispede aqui ó o vereador o bispede é o vereador o vereador é como que tá a questão que eu ouvi falar então o tempo todo né você tá falando do seu trabalho então é agenda muito extensa mesmo gabinete fantástico viu ninguém é da política eles trabalham Danilo sem dó mesmo assim de oito até cara até onde e a gente vai pra casa e continua trabalhando no grupo sabe legal muito bacana a Rosângela disse a sua vitória foi pra mostrar que Deus é Deus quando ele quando nele colocamos nossa confiança faz acontecer o impossível aos olhos do homem a Maria Luisa Soares disse que esse dia foi histórico foi histórico né o dia da vitória foi muito emocionante pode descer o Jorge rapaz ó o Fábio Seconello lá em cima lembro que não queria nem ver o resultado Danilo quando falei o Fábio ele tem esse dom ele pega todo mundo e vai avisando quem ganhou o Fábio me consolou na segunda eu achei que eu não ia ganhar ele disse você já foi eleito falei não você já foi eleito pode comemorar eu não acreditava não acreditava depois falei obrigado Fábio Maria Angélica a Rose Altanab assistindo escreve o livro vereador Helder não falei que é a segunda pessoa falando do livro parabéns pela sua conquista Luiz Couto provavelmente esse voto foi meu Luiz Couto foi votar 4,59 obrigado Luiz Carlos Ricardo de Giacomo tamo junto Elsa Dalarme ó pessoas né boa noite meu irmão oro por você continuo sendo esse ser que admiro família que amo legal vamos ver Wesley Gonçalves um cara espetacular o que mais a gente não leu ao Erlon Borsato bonito de ver um podcast com dois homens de Deus que estão na política sempre pensando no próximo parabéns Helder parabéns Danilo obrigado Erlon vamos ler porque eu vi a Rita Coelho aqui cara que legal Rita Coelho cadê o nome dela eu tinha visto aqui Rita Coelho parabéns Danilo Bals pela escolha escolha excelente vereador Helder ela foi esse dia na câmara vocês ouviram ela lá parabéns Rita pelo seu trabalho você tem feito para a administração do Caselato tenho certeza que eles estão orgulhosos de você secretaria maravilhosa já está na minha lista aqui de emenda impositiva para ajudá-la lá porque ela está sempre socorrendo aqueles que mais precisam então parabéns viu Rita legal quer comentar alguma coisa sobre essas falas mandar um abraço para o pessoal aqui sim eu quero agradecer essas pessoas aí que né que estão aí nos assistindo feriado né não é fácil estar num feriadão aí podia estar descansando né esse tanto de fiquei é fiquei emocionado aí viu de eu eu Obrigado.